Fala galera, tudo bem? Queria dizer pra vocês que chegou o momento que eu vou parar de jogar pro Vasco Sabia que um dia isso ia chegar Acho que a gente nunca tá preparado pra quando você faz uma coisa com tanto amor, tanta paixão e um propósito e vir pra cá com um objetivo e acabou virando uma promessa, uma questão de palavra quando eu na primeira vez não consegui e não iria parar disse que não iria parar de jogar enquanto não cumprisse essa promessa e graças a Deus tô muito feliz de ter conseguido cumprir com essa promessa e realmente ajudar o Vasco a estar de volta ao seu lugar que era na Série A e conquistar grandes coisas e fico muito em paz também porque realmente o nosso clube tá sendo reestruturado e no caminho certo de volta de grandes coisas com uma base aí incrível um time, um elenco que pode realmente ajudar muito então que eles possam continuar esse trabalho e realmente fazer com que o Vasco volte a ser o centro das atenções no Brasil e no país como sempre foi e por último queria dizer uma história dessa tão linda não podia acabar então gostaria de dizer pra vocês que ano que vem eu tô de volta fora dos gramados mas vou estar com vocês e aí e aí eu tô de volta